Daê, JBM É tu mesmo que tá soltando a putaria de ponta a ponta em BH, né? Alô? Poderia falar com o BM Prod? O trem mais caro do estado Tá querendo o Big Mac? Não tá merecendo nada Tá querendo o Big Mac? Não tá merecendo nada Desse jeito o BM só vai te dar pau em água Desse jeito o BM só vai te dar pau em água Desse jeito o BM só vai te dar pau em água Desse jeito o BM só vai te dar pau em água Desse jeito o BM só vai te dar pau em água Tá querendo o Big Mac? Não tá merecendo nada Desse jeito o BM só vai te dar pau em água Pau e água, só vai te dar pau e água Pau e água, só vai te dar pau e água Desse jeito o BM só vai te dar pau e água Desse jeito o BM só vai te dar pau e água